E para as amantes de esmaltes que adoram fazer as unhas, tipo eu, né? O Sempre Bem preparou uma dica maravilhosa, ensinando como resgatar aquele esmalte que engrossou ali no vidrinho. Vamos ver? Oi, gente! Eu sou Ivo Batista e hoje eu vou contar uma dica pra vocês do que fazer quando o esmalte engrossa. Geralmente as pessoas gostam de usar acetona, mas isso não é indicado porque ele acaba danificando as propriedades do esmalte, como, por exemplo, tirou brilho. Então o mais indicado é o óleo de banana, que é um produto feito pra isso. A dica é pingar de duas a três gotinhas de óleo de banana dependendo da quantidade de esmalte que tem no vidrinho. Se pingar demais ele vai ficar muito líquido. O óleo de banana pode ser usado em qualquer tipo de esmalte, tanto dos cremosos ou com glitter. E pode ser usado por qualquer pessoa, não tem restrição. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e até a próxima!